Adeus Ó mulher ingrata, dona do meu coração Adeus rios e cascatas que correm no meu sertão Com este luar cor de prata vou deixando o meu rincão Também todos meus amigos e a mulher do meu coração Adeus ó querida minha, agora eu vou partir Tua ausência me mata, não posso mais ficar aqui Se tu me escreveres um dia, corresponderei contigo Dizendo o meu grande amor, quanto sobre este peito amigo Adeus ó mulher ingrata Dona do meu coração Adeus rios e cascatas que correm no meu sertão Com este luar cor de prata vou deixando o meu rincão Também todos meus amigos e a mulher do meu coração Adeus ó querida minha, agora eu vou partir Tua ausência me mata, não posso mais ficar aqui Se tu me escreveres um dia, corresponderei contigo Dizendo o meu grande amor, quanto sobre este peito amigo Tua ausência me mata, não posso mais ficar aqui Tua ausência me mata, não posso mais ficar aqui